Vai fazer o cruzamento na área, vai buscando o João Cabral, quem domina é o Wallace, vai chutar, cruzou na área, olha a chance! Gol do Zumbi! Gol Cimar, camisa número 10, na marca implacável aqui no estádio Orlando Gomes de Barros, Gol Cimar, guarda, guarda dentro do gol do Vinícius!